Rádio Fuxico FM, vamos a bomba da semana, vizinha do cantor Júnior Ferreira reclama, depois que ele fez sucesso, acabou a minha paz. E Deus te deu, 24 horas pra cuidar da sua vida, e ainda arruma tempo, faz hora extra pra poder cuidar da minha. E eu vou viver muito, eu vou passar dos 140, pois tenho três vidas, a que você fala, a minha e a que o povo inventa. Eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, tem gente demais cuidando, quem ama a vida, significa tem gente demais me amando. Eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, tem gente demais cuidando, quem ama cuida, significa tem gente demais me amando. Júnior Ferreira, meu piseiro, papai, chama, chama, chama. E Deus te deu, 24 horas pra cuidar da sua vida, e ainda arruma tempo, faz hora extra pra poder cuidar da minha. E eu vou viver muito, eu vou passar dos 140, pois tenho três vidas, a que você fala, a minha e a que o povo inventa. Eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, tem gente demais cuidando, quem ama cuida, significa tem gente demais me amando. Eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, tem gente demais cuidando, quem ama cuida, significa tem gente demais me amando. Enquanto tão cuidando da minha vida, eu vou cuidar de dançar um piseiro Vem comigo papai, chama! Eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, tem gente demais cuidando Quem ama cuida, significa tem gente demais me amando Eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, tem gente demais cuidando Quem ama cuida, significa tem gente demais me amando Que que é isso? Isso a mim não é esse papai Vai, 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 chama! Chama, 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 chama Júnior Ferreira Júnior Ferreira Júnior Ferreira